Aí pessoal, eu Daniel Bador da TV Semensalidade e Comensalidade, no caso, vamos aí. Está aqui meu cartãozinho, o DDD 32991782448, o tio WhatsApp, eu envio aparelhos para todo o Brasil, qualquer marca, qualquer modelo, qualquer quantidade e já atualizados, se o cliente quiser até é configurado, tá bom? E vendo para instaladores lá, para revendedores, tá bom? Do Brasil inteiro. Então vamos lá, primeiramente, esse aqui é o Torosat T2, é o lançamento da Torosat, o T2 Mini, esse aparelho aqui, lançamento aí, certo galera? Ele veio próprio para poder utilizar com duas antenas, no caso, SKS. Então vamos lá, procedimento, e com o servidor TeamGhost, beleza? Está aqui o procedimento dele todinho, olha aqui, tem muita coisinha ele, beleza? Para pessoas que querem usar ele com duas antenas sem internet, é um dos melhores, beleza? E o baixo custo muito bom também, tá joia? Então vamos lá, continuando. E o detalhe, se inscreve no meu canal, dê uma ajudinha aí com o like, beleza? E vê um vídeo todinho primeiro, todos os meus vídeos, os exemplos primeiro todinho, para depois fazer qualquer coisa, tá bom? Então vamos lá, começando, vamos lá, vou abrir a caixinha, está aí. Torosat T2 Mini, servidor TeamGhost. Especial para usar com duas antenas. Vamos lá agora, com a mãozinha só aqui, pessoal, então eu vou esforçar aqui para poder abrir ele, só com uma mão para poder mostrar a vocês, tá? Vamos lá, aonde eu abri ele aqui, peraí galera. Achei, vamos lá. Dentro da caixa grandona, tem mais duas caixinhas, ó, essa caixinha, essa caixa aqui do aparelho, e essa caixa aqui, que é que vem os negócios dele, que daqui a pouco eu vou mostrar, tá bom galera? Vamos lá, então vamos lá, vou abrir ele aqui primeiramente, ó, estou abrindo, vamos lá, sem embalar, embaladinho de jeitinho, tá? Vou tirar ele aqui, olha que aparelhinho maneiro, daqui a pouco eu vou falar sobre ele aqui, tá? Olha que aparelhinho compacto, bonitinho, tá bom? Mas vamos lá, deixei ele aqui por enquanto, dentro da caixinha aqui, vou mexer com essa caixa aqui primeiro. Aqui vem, pra vocês aí, ó, o controle dele, é um controle não muito grande, pequeno o controle aqui, ó, tá todo sátil, ó, o controle, olha que maneiro. Bom demais o aparelhinho, o controle tá, ó, compacto, bonitinho, show de bola, beleza. Aqui vem o controle, o cabo HDMI, no caso, para as televisões de LED aí, fininhas, e agora a fonte. Essa fonte é de 12 volts, no caso aqui, deixa eu ver se consegue focar, não, tá meio difícil de focar, mas tá tranquilo. Ela é de 12 volts e 2 amperes, tá bom? Estamos aí, ó, uma fontinha para alimentar o aparelho. Agora vamos lá para o aparelho, galera. É um aparelho que tem dois tuners, tuner 1 e tuner 2. Ele, como é um servidor muito bom, para duas antenas, para usar o 70W e o T2, para poder, o LNB2, para poder usar sem internet. No caso, tem vários satélites que ele é bom. O 58, o 61, o 63, o 75, o 107,3, tá bom? Para usar com duas antenas, é o melhor, um dos servidores. Não é que dá, todos podem dar uma travadinha, mas só que isso aqui é essencial, isso aqui é muito raro travar, tá bom, galera? Aqui, ó, já vem também com o USB. Aqui, ó, para você conectar a internet nele, já pelo cabo de rede. O HBDM já vem nele e a fonte. Ele também, vocês podem reparar, que ele tem cheio de furinho, ó. A ventilação dele aqui pelo ar, muito boa, pela lateral, por cima, olha que maravilha. Outra lateral e embaixo. Quer dizer, dá para passar muito a rede de ar nele. Ventilar ele bastante. Beleza, galera? Esse aqui é a traseira dele. Para você usar também o LNB1, no caso, pode ser usado com uma antena e internet, tanto pelo Wi-Fi quanto pelo cabo de rede. Mas, muitas pessoas, ah, eu quero, aqui não tem internet, eu quero usar com duas antenas. Então, esse aqui é um dos melhores, tá? Para poder usar com duas antenas. Virando ele aqui agora. Aqui, ó, tem um botãozinho aqui, galera, ó. Ele desliga nele, ó. Olha o botãozinho dele, ó. Ele desliga. E aqui o visorzinho. Esse visor aqui, ó, é para aparecer os canais. Tá jóia? Pode aparecer os canais ou aparecer a hora. Tá jóia? Isso tá aí, ó. Aparelhinho maneiro, show de bola. Lançamento da Torossat. Torossat, no caso. Aí, no caso, o modelo é o T2 Mini. Tá bom? Só me chamar no WhatsApp para ter um papo, troca ideia, que eu envio para todo o Brasil. E já atualizado. Amor, aquele configurado já para o meu satélite. Envio também configurado. Tá bom, galera? Tá aí, ó. Aparelhinho chique pra caramba. Compactozinho, maneirinho. Especial no servidor TeamGhost para poder utilizar com duas antenas. Estamos aí, ó. E se inscreve no canal, galera. Tamo junto. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Tchau.